Malhação Sonhos, quinta-feira, 23 de dezembro. Pedro se desespera com a previsão da cigana e inventa uma história para a Karina. Pedro dá a ideia de Karina dormir ali. Tom Tom diz que quer os dois juntos para sempre. Pedro diz a Tom Tom para disfarçar. O clima está pesado na casa de Gael. Karina liga e pede para dormir na casa de Pedro hoje. Gael não gosta da ideia, mas deixa ela dormir e dá as suas regras. Na casa de Pedro, eles comemoram. Gael diz que eles têm que se entender e obriga João e Bianca a fazerem as pazes. Cobra chega meio preocupada e diz que precisa da ajuda de Gael como pai. Pedro dá uma ideia idiota, como sempre. Germano localiza a mãe de Nath, que lhe pede para ligar para a Duca e diz que a Nath não tem nenhum tio Barreto. Lucrecia quer saber porque Jade marcou esse jantar. Jade diz que hoje é um dia especial. Cobra e Gael chegam todos engombadinhos. Celular de Duca toca insistivamente. Germano pede se ele pode ir reconhecê-la. Duca diz que a unha ceda está lá. Dalva diz, então a Nath não morreu? Com o apoio de Gael, Cobra pede Jade em casamento. A Lucrecia e Ed. Jade diz que é tudo o que ela mais sonhou. E todos choram. Pedro diz que está cheio de sono. Karina não entende nada. Cobra diz ao pai que um dia ele falou o que ele sabia que ele era do bem. Duca manda uma mensagem urgente para Gael. Duca revela a Gael que Nath pode estar viva. Lobão e Luiz armam um plano para tirar Nath da clínica. Para escapar da previsão da cigana, Pedro pinta os cabelos de Karina com graxa preta. Gael fica com o pé atrás e diz que está tudo muito estranho. E que amanhã eles vão lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, que está todo dia aqui no canal, nos nossos vídeos, falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir a ajuda de vocês, que está aí do outro lado e que assiste nossos vídeos todos os dias. Se cada um que está aqui no nosso canal ajudar, nem que seja um pouquinho, com um real, já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente, nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo? Um beijo, ajuda a gente. Delma pergunta a Karina. Cabelo novo? Karina não acredita no que vê. Duca chega apreensivo e conta a Bianca o que está acontecendo. Duca e Gael se encaminham para a clínica. Lobão chega para tirar Nath da clínica. Pula um muro. Karina está correndo atrás de Pedro por conta da graxa e diz que vai lhe matar. Dalva diz que Pedro aponta cada uma. Lobão e Luiz invadem a clínica. Bianca e Dandara morrem de rir da ideia de Pedro. Dandara dá a notícia que Nath está viva. Karina não acredita no que houve. Lobão e Luiz continuam entrando na clínica. Chegam no quarto de Nath e diz vim te buscar. Delma diz a Pedro que essa ideia não foi boa e manda ele ir para a aula. Lobão e Luiz derrubam Germano para fugir com Nath. Eles lutam com os seguranças e fogem. Germano diz não faz isso Nath. Ela diz perdeu, dá um golpe nele também e foge. Entram no carro. Nath veduca e Gael chegando e reconhece seus supostos inimigos.